Olá, o Salmo 130, verso 5, nos diz o seguinte Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança Amados, Deus não é homem para que minta nem filho do homem para se arrepender Então, amados, se Ele falou, vai acontecer e nós podemos confiar em sua palavra Se Deus diz que Ele é aquele que nos mantém em segurança Nós devemos crer porque Ele nos mantém em segurança Se Ele diz que Ele supre todas as nossas necessidades Nós podemos crer porque Ele é a nossa provisão Dele vem tudo que nós necessitamos Se Ele diz que Ele é o Deus que cura Nós podemos confiar que a cura vai chegar Se assim nós crermos Você crê na palavra de Deus? Agora a gente não pode esperar colher Daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito Se nós não cremos Amém? Deus, Ele se agrada na nossa fé Então que hoje, neste dia, possamos exercitar fé E seja o que for que se levante contra nós Que possamos andar na certeza que se Deus é por nós Quem será contra nós? Ele é conosco, amados E criou um novo dia para que possamos vencer juntos Confie na palavra de Deus Porque Ele nunca nos decepciona Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade, Pai Independente das circunstâncias Independente do que as pessoas falam, Senhor Ou do que os nossos olhos veem Nós colocamos a nossa confiança na Tua palavra, Senhor Naquilo que você diz sobre nós e sobre as nossas circunstâncias, Pai Cremos, Senhor, em Ti Colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor Sabendo, Pai, que você nunca mente Nem nunca se arrepende E não seremos decepcionados, Pai Te agradecemos, Senhor Em nome de Jesus Amém Tenha um dia abençoado E até amanhã Amém 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 Amém